Música Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema imigração haitiana. Converso hoje com a doutora Margarita Merrias, professora de Sociologia e Antropologia aqui da Univates, bem como com o Renel Simon, um imigrante haitiano. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Simão, você vem do país, o Haiti, que foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. E esse dado é relevante, foi em 1794, é isso? Uma revolta de escravos, 1794, lutaram por 10 anos até 1805, quando foi reconhecida então a independência do país. Isso é um dado relevante e de importância enorme para mim quando fui pesquisar alguma coisa sobre o teu país. Bem, hoje a gente sabe que muitos dos teus amigos, provavelmente familiares, enfim, do povo haitiano, estão migrando pelo mundo ou imigrando de lá, saindo para o mundo em busca de melhores condições. Estão alguns imigrando para o Brasil, para a região sul e aqui para a nossa região, do alto do Vale do Itacoari, especialmente Lajato. Pois bem, obviamente que é um contexto econômico, social, que está motivando a que o povo haitiano emigre. Porque não é fácil se imaginar você deixar a família, teu país, tua cidade, o local onde você nasceu, em busca de uma verdadeira aventura pelo mundo para melhores condições de vida. Então vamos começar o programa de hoje contando um pouco da tua história e contando a tua história, nós vamos entender um pouco esse contexto que faz com que o povo haitiano vá buscar melhores condições de vida no mundo. Boa noite. Eu sou o René Alcimo, representante dos semigrantes haitianos no município de Lajato. Trabalho no Centro de Referência de Assistência Social, CLAS, é um setor da prefeitura. Bom, a vinda dos semigrantes em geral, eu acho que tem uma causa por isso. É importante entender também que não é a primeira vez que haitianos estão saindo do Haiti para migrar nos outros países. Mas no Brasil é uma nova migração, vamos dizer, é uma nova migração, porque faz tempo que haitianos saíram do Haiti para ir nos Estados Unidos, Canadá, França. Esses três países é onde tem o maior número de imigrantes haitianos no mundo. Bom, o Brasil é novo a partir de 2010, depois daquele terremoto. Eu, na verdade, eu sempre estudava no Haiti, ou ela tradutora de inglês, numa organização internacional, que é o Laflain. Em 2011, pedi meu emprego, porque passou o terremoto, o pessoal foi embora, fiquei sem emprego. E eu tinha que sair, porque já era casado, em 2011, em janeiro de 2011. Nasceu minha filha em 22 de junho de 2011 também, fiquei sem emprego. Então, já tinha uma família, por isso saí. Mas antes nem tinha pensamento de sair do país, queria terminar meus estudos para ajudar o país. Mas, como aconteceu, que perdi meu emprego e ficou muito difícil, tinha que sair. De uma forma geral, a vinda dos imigrantes haitianos no Brasil não só por causa de emprego. O emprego é o primeiro fato que impulsa os imigrantes a virem no Brasil. Mas a gente está em busca de outras oportunidades. Porque a migração haitiana, é importante entender que é uma população que tem estudo, que veio não somente para fazer o trabalho de mão de obra mais braçal, mas também um trabalho de profissional. Tem vários profissionais entre os imigrantes haitianos. Como no Brasil tem profissionais, tem pessoas também que não sabem ler e escrever. Os haitianos também, é assim. Só que o nosso país, o problema é que o mundo inteiro está vendo o Haiti como um país mais pobre, talvez mais pobre do mundo. Na verdade, não é. O Haiti é um país, posso dizer, que não é um país rico, mas é um país que tem riqueza. Qual é o nosso problema lá? É a tecnologia. Como falta a tecnologia para desenvolver o país, o país fica como um país pobre. Então, nós temos os pais vizinhos também que não ajudam nesse sentido de ajudar o país a desenvolver, mas eles ainda, posso dizer, exploram o país. Então, é só para entender que o Haiti, como as pessoas pensam, não é um país tão pobre, mas é um país que tem riqueza e não tem como desenvolver essa riqueza. Você citou duas vezes a questão do terremoto que ocorreu em janeiro de 2010, é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho do terremoto. No dia 12 de janeiro, foi isso? Janeiro de 2010. Nesse dia, você estava onde? Nesse dia, eu acabei de chegar na escola e estava em cima, no cama, jogando um joguinho e comecei a sentir o tremor do terremoto. Saí correndo, a casa foi destruída, então fiquei na rua. A minha casa foi totalmente destruída. E você não morava ou morava na capital, Porto Príncipe? Não morava, morava a 54 quilômetros da capital. E o terremoto foi tão terrível que atingiu a... Foi tão terrível, atingiu outras cidades vizinhas. No teu caso, você teve familiares ou amigos que morreram? Amigos sim, familiares não teve. Amigos lá da cidade? Lá da cidade e que moravam também no Porto Príncipe. Porque o maior número das vítimas era do Porto Príncipe. De Porto Príncipe, a capital. E ele foi terrível, 7.3 na escala Richter. E vocês, de alguma forma, que eu digo vocês não, a população, de alguma forma, havia sido alertada da possibilidade de um tremor? Não, 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 não. Foi para nós, foi um susto. A gente não sabia se ele ia acontecer. Aconteceu de repente. Que horas ocorreu? Você disse que retornou da escola e estava na sua casa. Era 16 horas e 53 minutos. Às 4 horas e 53 minutos da tarde? Sim, sim, da tarde. Você disse que retornou da escola? A escola é de turno integral? Ou você só estudava à tarde? Na verdade, nesse dia, nós temos um costume lá, é que na escola a gente cria uma família. Eu terminei lá há uma hora. Nós tínhamos uma colega doente, uma aluna doente. A gente foi visitar a colega. Então, por isso, a gente chegou depois, às 4 horas. Então, aconteceu logo depois que eu cheguei, eu estava ainda com o uniforme, porque lá nós usamos o uniforme para ir na escola. Uniforme. Bem, até hoje? Até hoje. Mesmo com as condições atuais, enfim. Bem, sobre o terremoto, você pode confirmar ou não os dados? E se o nosso público quiser conferir, eu os encontrei no site, na internet, na Wikipédia. Diz que morreram em torno, ou mais de 200 mil pessoas, e em torno de 3 milhões de haitianos ficaram desabrigados. Certamente destruiu a economia do país? Não. Esse fato? Destruiu um pouco, porque eram mais ou menos 300 mil que morreram. Até agora, a gente acredita que tem pessoas que não foram encontradas. Até hoje? Até hoje. E o país, até hoje, conseguiu, pelo menos, construir parte da... Aí eu falo das casas, dos prédios. Não, porque até o palácio foi destruído e ainda não está sendo construído. E para entender que o Haiti é um país que tem uma política bem forte, dominado pelos Estados Unidos. Então, é importante entender quem manda no Haiti é os Estados Unidos. Nós temos o governo, sim, mas, de uma forma, como posso dizer, em direto, quem manda lá é os Estados Unidos. Então, para sair dessa crise, os Estados Unidos teriam que ajudar. Só que eles não estão ajudando o país a sair da crise. E, no momento, a gente está falando agora, vai ter uma eleição. Então, está tudo parado. É que todo mundo foca na política, então, buscando vontades próprias. Mas o país, vamos dizer, o governo não está pensando no país como deveria pensar para ajudar o país. Então, está tudo meio parado. Eu queria falar uma coisa sobre a associação entre a imigração e o terremoto. Essa questão que eu estou falando, bom, o terremoto contribuiu para a vinda dos haitianos para cá, mas eu tenho conhecido nesse projeto de pesquisa que a gente desenvolve aqui na Univates. Aliás, podemos falar sobre ele, doutora? É, a gente, desde 2013, que começaram a chegar os... Os primeiros imigrantes começaram a chegar em 2012, aqui no Vale de Itacoari. Começaram em agosto, segundo semestre de 2012. Quando a gente começou a ver a importância de pensar em essa situação das pessoas que estavam chegando, a relação, como estava se dando todo esse processo. Nós, eu e vários professores, o professor Daniel Granada, a professora Fernanda Brod, Rosemary Casarotto, enfim, uma lista enorme, somos vários professores, nos interessamos sobre o tema e começamos a pensar. E uma das questões que a gente observa é que, se bem houve, como o caso do Simon, que o terremoto foi um fenômeno que provocou, tem muitos que chegaram, que você pergunta, estão aqui, mas antes de vir para cá, já estavam em Santo Domingo, na Venezuela, no Equador. Ou seja, a vinda para o Brasil não foi só, no caso do Simon e de muitos, chegaram a raiz disso, mas houve também outros haitianos que estavam na América do Sul, principalmente, em Santo Domingo, muitos de Santo Domingo, de Venezuela, já ouvi falar, outros que estavam no Equador. Só que é uma questão interessante, que a imagem do Brasil no exterior, tanto no Haiti quanto na Colômbia, eu sou colombiana, sempre essa coisa brasileira, tipo, o sonho, é uma imagem, então, todos, bom, estou em Santo Domingo, mas, eu vou lá para o país, os sonhos. Eu estou lhe interrompendo, doutora Maria, por uma razão muito simples, a gente tem que ir para um intervalo, e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entelinha de hoje, estamos tratando sobre o tema imigração haitiana, e contamos com a presença da doutora Margarida Merrias, professora de Sociologia e Antropologia aqui da Univates, inclusive do curso de pós-graduação, é uma das responsáveis pela organização, é isso, doutora Margarida? Eu sou professora do curso de pós-graduação em ambiente de desenvolvimento, professora. Ah, professora, ok. Não tenho nenhum cargo administrativo. E também de René Simón, um imigrante haitiano. No primeiro bloco do programa, a gente viu um pouco do contexto que levam a que haitianos emigram para o mundo em busca de condições de vida melhores, para si e seus familiares. Para vocês terem uma ideia, de cada dez haitianos, sete vivem com uma renda diária em torno de dois dólares. Portanto, não é fácil. Bem, no final do bloco anterior, a doutora Margarida estava falando das razões da imigração e dizia a ela que muitos desses imigrantes não vieram diretamente do Haiti, eles já estavam em outros países. Eu necessariamente a interrompi para chamar o intervalo e agora, então, nós vamos retornar o tema. Fica à vontade, doutora Margarida. Eu acho importante destacar isso porque, ou seja, que são múltiplos os factores que estimulam a imigração. Tinha falado o Simón, a procura de emprego é uma questão. O terremoto impulsionou, criou a situação mais difícil no Haiti, que, como ele mesmo falou, desde a década dos 50, é um país onde tem tido muita imigração por problemas políticos. A intervenção dos Estados Unidos, se a gente lê a história do Haiti, percebe que há anos estão instalados, acho que depois do terremoto, 20 mil marineiros estão lá instalados e sempre querendo desenvolver projetos, mas, enfim, o caso não é isso, mas há uns interesses subjacentes nos Estados Unidos. Mas eu queria destacar, antes de que o Simón fale, que quando a gente conversando com os haitianos, uma das questões que muitos já estavam estabilizadas em outras partes da América Latina, e quando o Brasil abre as portas, ou seja, libera a possibilidade deles virem para o Brasil, criando visto humanitário, muitos decidem sair dos lugares em que estão para vir para cá, com um sonho, que até nós dois estamos escrevendo, estamos escrevendo, não, escrevemos um livro que vai ser publicado no mês que vem, se chama Sonhos de um Imigrante, Sonhos que Mobilizam... Um imigrante haitiano. Sonhos que Mobilizam o Imigrante Haitiano. Eles vêm com um sonho para cá, só que esse sonho, essa coisa de imaginar o Brasil quase como um paraíso, não, lá vamos encontrá-lo, as pessoas são queridas, porque o imaginário das pessoas do fora, ou seja, o imaginário que as pessoas têm construído em torno do Brasil, é tudo assim, é bom, é um país lindo, as pessoas são queridas, enfim, é tipo um paraíso. Tanto que é uma coisa... Semana passada, assisti um filme em Porto Alegre, um filme francês, que trata a imigração de um senegalês para Paris, e um dos personagens ser um argelino que finge ser brasileiro, porque o brasileiro em toda parte... ou seja, a imagem que se tem no Brasil, no exterior, é muito positiva. Então, saem com essa expectativa, vamos lá, vamos lá, é um país simpático, boas oportunidades, rico em relação à América Latina, dos países, não sei se o mais rico da América Latina. Então, chegando aqui, e encontram, ou acordam daquele sonho para muitos, conheci situações de muitos que entraram em estados depressivos, porque encontram uma realidade totalmente diferente daquele sonho, as dificuldades, ou a discriminação racial, muitos, muitos elementos que eles, antes de sair, imagino que se eles tivessem consciência dessa situação que eles enfrentaram, não sairiam. Mas já estão aqui a milhas e milhas de quilômetros, e muitas vezes eu não tenho assim, tipo um beco sem saída. Não tem pra onde sair. Você queria dizer algo antes? Quando ela está falando sobre os americanos, ontem era dia 28 de julho de 2015, isso faz 100 anos desde que a gente foi ocupado pelos americanos, pelos Estados Unidos, porque em 1915, era dia 28 de julho, invadiram os americanos, os americanos invadiram no Haiti para ocupar o Haiti durante 19 anos, de 1915 a 1934. Então, ontem foi 100 anos de ocupação americana. Então, na verdade, agora a gente não está, vamos dizer, não está embaixo dessa ocupação, mas na realidade, isso não é visível, mas na realidade a gente está ocupado pelos americanos, que é uma realidade que todos os haitianos sabem. Porque o Haiti, o que não me deixa bem, é que o Haiti é um país que tem condição de crescer, só que como os Estados Unidos é quem manda lá, ele impede que o país cresça. Mas, Simão, como explicar isso? Nós temos um departamento lá no Haiti, Atiboniti, o departamento onde eu nasci. É um departamento que poderia produzir aões para toda a população haitiana, até exportar aões para outros países. Então, o que falta é a tecnologia. Então, o interesse dos países, principalmente os Estados Unidos, é muito forte lá, porque nós temos um lugar lá que é cheio de ouro, que se chama Monte de Saint-Nicola. Então, Monte de Saint-Nicola. Então, eles têm interesse no Haiti, Os Américos, só que eles não estão ajudando, por isso, o Haiti fica um país pobre que está todo mundo enxergando o país como assim. Mas, na realidade, é um país que teria a condição se os países vizinhos ajudarem o país. Já que você citou um pouco da história do país, houve um ditador, o Papa Doc, que foi substituído pelo Baby Doc, seu filho. Seu filho. Aí houveram eleições e foi eleito um padre no Ovo Aristides. mas aí sempre com tumultos. Ora, eram exilados, retornavam, enfim. o país... Foi exilado duas vezes. Por muito tempo não teve uma estabilidade política. E é interessante essa análise que você faz que o... Segundo a sua análise, de que não há um interesse efetivo em desenvolver o país por parte do país que você citou, que em tese ocupa, que são os Estados Unidos. Não, só estou colocando porque você citou que em 28 de julho de 1900, passado, próximo passado, foram 100 anos 100 anos desde que eles invadiram o país. E continua. Então, a razão que você vê de não ter interesse seria... Por que seria que os americanos não teriam interesse em desenvolver o país? Que análise você faz? Você já disse, mas resumidamente seria o quê? Por que razão? Não desenvolver? A razão é que é importante entender... Tinha um presidente americano, o James Monroe, que disse que a América aos americanos... A América aos americanos quer dizer que quem vive na América é americano, tem direito de... Seria isso, de entrar em qualquer país da América. Mas, na realidade, não é. Eu entendo essa frase de uma forma de explorar, de explorar os países, mas não é verdade a América aos americanos. Porque se a América aos americanos, nós vivemos na América. Então, se a América aos americanos, por que eu preciso de um visto para ir nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, que é um país mais perto do Haiti, um país mais perto, vamos dizer, um país desenvolvido, mais perto do Haiti? Por que é tão difícil um haitiano entrar nos Estados Unidos se eles têm uma amizade assim? Por que o Haiti fica nessa condição enquanto quem manda lá, na verdade, de uma forma invisível é o americano? Porque o nosso governo lá não manda ao país. Isso é uma realidade que todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, mas nós haitianos sabemos muito bem dessa realidade, quem manda lá é o americano. Então, o país mais poderoso do mundo, dirigindo um país pequeno, onde vivem 10 milhões de habitantes, por que o país fica nessa condição? Por que sempre tem confusão? Porque, com a confusão, a gente vai sempre precisar da missão paz, que, na realidade, o país não é um país de guerra que precisava dessa missão paz que estão gastando tanto dinheiro, esse dinheiro poderia investir em outras coisas. Para entender, lá, tem dois lugares mais violentos no Haiti, Foto Príncipe e Gunaeve. E isso não é uma violência continuada, é um momento bem específico. Vamos dizer, agora vai ter eleição, pode ter um pouco de violência, o Haiti não precisa da missão paz, porque não tem guerra. Então, é uma confusão que eles mesmos criam para colocar o país em dificuldade. Então, por isso que eu digo que o interesse dos Estados Unidos é explorar o país, não ajudar o país. Pois está bem. No primeiro bloco, Simon, você nos disse as razões por que deixou o teu país do Haiti. No próximo bloco, você vai nos dizer por que você escolheu o Brasil, por que você escolheu o Rio Grande do Sul, por que você acabou vindo a lajado. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema imigração haitiana e contamos com a presença da doutora Margarida Merrias, professora de Sociologia e Antropologia aqui da Univates e também professora do curso de pós-graduação da área aqui, da sua especialidade. Contamos também com a presença de René Simon, imigrante haitiano. Só para vocês terem uma ideia, o Haiti tem uma população em torno de 10 milhões e 500 mil habitantes atualmente e é considerado o país mais pobre da América Latina ou das Américas. No bloco anterior, eu te fiz uma pergunta, Simon, você já nos explicou a razão por que deixou o teu país. Agora, por que razão? o que te motivou? Como? Por que você escolheu o Brasil, o Rio Grande do Sul? Aqui no Sul, nós estamos do lado oposto do teu país, mais frio, você vem de uma região tropical, quente e vem aqui para o Sul e para o Vale do Taquari e para a Lajada. Bom, na verdade, nem como eu disse antes, quando eu estudava no Haiti, não pensei a sair do Haiti para migrar em outro país. Tinha o sonho de sair, de fazer um estudo em outro país e voltar. Isso era meu sonho, mas ficar em um país buscando emprego não era meu sonho. Só que em 2010 aconteceu aquele terremoto e eu trabalhava como tradutor de inglês em uma organização internacional que ajuda na comida, saúde, é uma organização religiosa. É uma ONG, que é Lafline. Aconteceu o terremoto, o pessoal começou a ir embora porque estava muito difícil na época. Perdi o meu emprego em 2011, casei também em 2011, ela em janeiro e em fevereiro fiquei sem emprego. Nasceu minha filha, continua ficando sem emprego. porque é importante entender lá que quando a gente perde um emprego não é fácil. Quando a gente perde o emprego não é fácil conseguir outro emprego. É bastante complicado o emprego. Eu queria abrir um parêntese e falar sobre o emprego, como a gente faz uma diferença entre emprego e trabalho, que na realidade não é. O emprego para nós é quem tem um trabalho formado. Quem tem um trabalho formado e são poucas. Quem tem trabalho formado lá? Professores, pessoas que trabalham no governo e no banco. É mais ou menos 20%. Podemos considerar que tem emprego. O que é o trabalho? A gente considera o trabalho, que é uma análise que nós mesmos consideramos assim, o trabalho é quem vira por causa própria, que não tem uma renda fixa por mês, que se vira para viver, fazer comércio, que não tem o registro, ou seja, trabalha na agricultura, mas não tem o registro do que está fazendo, chamamos de trabalho. Então, tem muitos trabalhando nesse sentido, porque eu digo, 80% da população desempregada, então, se não estão trabalhando, como vivem. Vivem sim desse jeito de se virar no comércio próprio, fazendo alguma coisa para viver. Então, quando eu perdi meu emprego, tinha que sair do Haiti. E o Brasil abrir essa porta para a entrada dos semigrantes. Só que, para mim, antes eu pensava que o Brasil era um país de futebol. Mas, saindo do Haiti para vir no Brasil, eu pensei que, ah, bom, vou chegar no Brasil, eu vou ficar bem porque eu falo várias línguas, ah, o Brasil é um país em desenvolvimento, vou conseguir um bom emprego. Isso, na realidade, é isso que eu pensava. Quando eu cheguei no Brasil, saí no Haiti, em 2011, em novembro de 2011, cheguei em Tabatinga, porque, na época, não tinha essa relação diplomática que fornece visto. Eu vejo clandestino. Tinha que ficar dois meses em Tabatinga, uma cidade que faz divisa com a Colômbia, tem a Letícia, pertence à Colômbia, e Tabatinga pertence ao Brasil. Eu fiquei lá dois meses esperando o protocolo. Consegui o protocolo em janeiro de 2011, 29 de janeiro de 2011, saí de lá, de Manaus. 2012. Ah, desculpe, de 2012. E veio de Baco, passei quatro dias de Manaus, de Tabatinga para Manaus. Isso foi em 2012. Cheguei em Manaus, eu consegui um trabalho como caseiro. Eu trabalho como caseiro num sítio. Fiquei lá seis meses trabalhando, depois eu peço para sair porque não era meu sonho, não era meu sonho que ele ia continuar estudando. Saí de lá, volto para o capital, na Amazônia, Manaus, fiquei lá 15 dias. Na época, o processo era o seguinte, até agora tem empresas buscando pessoas lá em Tabatinga, no Acre. Mas na época era em Manaus porque cada dia chegava 300 a 400 haitianos lá em Manaus. Então, um grande número de haitianos, lá tem um lugar que se chama Nazumbi, que é os haitianos que chamaram assim, onde eles ficaram. Empresas do sul, no norte, foram lá quase cada semana buscar imigrantes para trabalhar. Daí eu veio com uma empresa que foi lá buscar haitianos. A empresa trouxe 12 haitianos, inclusive eu. Eu trabalhava lá em Estrela, mas morava em Borrethilo do sul. Lá em Borrethilo, cheguei em agosto, eu queria continuar estudando. Logo que cheguei, fui buscar uma escola para matricular, só que não conseguia a vaga. fiquei andando lá, não conseguia, como era meu sonho, sair de Bom Retiro, veio para Lajeado, fiz a matrícula no colégio Hélico Velhíssimo, fiz EJA lá, porque não terminei o ensino médio, não terminei aqui. Então, o motivo que me coloco aqui é o estudo. E a vinda para a nossa região foi porque uma empresa foi te buscar lá em Manaus. A você e outros haitianos. Sim, professora. Aí, eu quero também trazer sobre esse fenômeno, eu quero trazer umas contribuições da nossa pesquisa, que o fenômeno migratório, ou seja, é um processo que vai mudando. Como fala Simona, em 2012, muitas empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, principalmente do Sul do Brasil, iam, porque precisavam, aqui não era de bondade, vamos ajudar os haitianos para, não, porque muitas empresas tinham carência de mão de obra. Necessidade. Então, iam, bom, encontraram uma solução, estão chegando, estão chegando pessoas e vamos lá negociar. teve um antropólogo que vivenciou esse processo, o Simón não falou, mas ele falou, o Geraldo, e que falava isso era como um comércio de escravo, de escravo, preciso que, era nascer em praças, preciso 10, e que tinha, parece que tinha um mediador que se lucrava, preciso 30, preciso que era, não sei, o Simón deve ter vivenciado isso, mas, uma antropóloga que contou, eu fico até arrepiada, porque é como se estivessem tratando, trazendo mercadoria, não pessoas, enfim, e assim, quando eles entravam nos ônibus, quem conseguia entrar, porque era assim, brigas, eu quero, eu quero, quase agarrados entre todos, porque todo mundo queria, queria aquele emprego, precisava. aí eles chegam para cá, esse processo, eu vou falar que, o processo migratório, apesar de ser uma questão muito recente, estamos em 2015, estamos falando em 2012, já não é assim, já as empresas, não sei, já as empresas não estão indo mais para a procura, ainda continua chegando muitos, porque se a gente vê na televisão, estão chegando lá, o governo, os governos do Acre, e estão empurrando, eles, não queremos mais, e mandam todos para, como tem sido visto pela televisão, ah, estão chegando ônibus em Porto Alegre, ah, estão chegando ônibus para São Paulo, como que eu estou chegando, sim, é um fenômeno que dá dor, essa vivência desumana, considero eu, porque eles chegam, agora já as empresas não vão mais. E continuam vindo. continuam vindo, mas já é nessa, cada vez, o que estou querendo chamar a atenção, cada vez as condições em que chegam são mais difíceis, porque eles estão chegando assim, antes, tudo bem ou mal, conseguiam alguma empresa que os primeiros meses ajudava, dava moradia, dava primeiro as assessorias, agora ninguém quer saber mais disso, aí eles chegam, e então, nesse processo, há um lucro do outro lado, porque já, já antes, tinha mais despesas, vamos dizer, pelo menos o deslocamento, pagavam, agora não, agora, você viram, chegando até aqui, se quiserem, tem trabalho, mas tem que arcar, então, é um processo, as desigualdades sociais, são muito, nesse fenômeno, você vê um fenômeno muito triste, de ver como as desigualdades entre os países, se refletem, as pessoas sofrem, vivenciam essas dificuldades. Sim, sim. Na verdade, eu queria aproveitar, eu vou, porque tem gente sempre perguntando se os saetianos têm documentação para estar no Brasil, muitos não sabem, eu quero comentar um pouco sobre isso, mas como já terminei de falar sobre a minha vinda até aqui, é importante dizer que, falar sobre o meu livro também, que vai ser lançado, em setembro agora, é o sonho que mobiliza o imigrante haitiano, o livro fala da minha história pessoal, mas também sobre a vinda dos imigrantes, de uma forma geral, mas focada nos imigrantes haitianos, então, eu acho que é um livro, para mim, vai ser muito importante, para mim, e para as pessoas também, leem e entendem, mais ou menos, ou entendem melhor, a vinda dos imigrantes, o motivo ou porquê, e sobre a documentação, que muitos perguntam, às vezes, tem dois jeitos de entrar no Brasil, ver o clandestino, o convisto, no primeiro momento, era clandestino, todo mundo veio clandestino, porque o Brasil abriu a porta, mas não tinha uma relação, vamos dizer, mais... Simão, eu fui avisado, que chegamos ao final, de mais um bloco do nosso programa, sobre isso, a gente volta a tratar, esse tema que você começou a abordar, em seguida, nós vamos a um rápido intervalo, e retornamos, logo, em seguida. Estamos de volta, com o programa Entre Linhas, de hoje, estamos tratando, sobre o tema, emigração haitiana, contamos com a presença, da doutora Margarita Merrias, professora de Sociologia e Antropologia, aqui da Univates, bem como, com a presença, de René Simon, um imigrante haitiano. No final do bloco anterior, você estava se referindo, a questão da documentação, dos imigrantes haitianos, e de imigrantes em geral. Então, só para você concluir, o que você iniciou, eu tive que te interromper, em relação à documentação dos imigrantes, está tudo ok? Como é que está? Não, está tudo ok, todo mundo tem documentação. É, você dizia que... Não tem nenhum imigrante ilegal, no território brasileiro. Ou seja, todos estão aptos a trabalhar, ter carteira assinada. Trabalhar sem carteira assinada, todo. Ter os mesmos direitos que os brasileiros. Mesmos direitos que os brasileiros. Simo, eu sei, porque a gente conversou no intervalo, que você trabalha aqui no município, né? Sim. Aonde você trabalha, e o que você faz? Eu trabalho no CRAS, que é centro de assistência, centro de referência, de assistência social, como representante dos imigrantes, onde a gente dá uma atenção aos imigrantes, na documentação, encaminhamento para a Polícia Federal, cadastro único, muito importante no momento para eles fazem. Então, é um trabalho que a gente faz junto com a secretária, que é a Ana Xigui, a secretária de assistência social, o secretário de saúde também, da cultura. Então, é um trabalho de uma forma geral, um trabalho social. No teu caso, você está sob a sua responsabilidade, não só imigrantes haitianos? Todos os imigrantes. Pois bem, você tem uma noção de quantos imigrantes haitianos, num primeiro momento, existem em Lajada? Mais ou menos uns 600. 600. Há outros imigrantes de outros países? Sim. Por favor. Senigaleses, ganeses, Bangladesh, indianos, nigerianos, Benem, Afeganistão. Então, vários imigrantes. E esses imigrantes também possuem, certamente, a documentação que você... Só a única diferença é que os haitianos têm um visto humanitário, pode ser provisório ou permanente. Os outros têm visto refugiados, só a única diferença. Mas todos têm o direito de trabalhar, só que os haitianos têm mais direito de sair do país sem problema, porque eles precisam de uma permissão. Os outros, que não têm o visto humanitário. Está bem. E você tem noção do número total de imigrantes, esses que você citou, haitianos, afegãs, etc., quantos têm enlajado? Mais ou menos? Isso é um processo. Tem mais ou menos mil, porque uns estão entrando, outros saindo, então, mais ou menos isso. E como foram recebidos os imigrantes, de modo geral, aqui, enlajados, especificamente, já que é onde você atua? Bom, a queixa deles é que foram mal acolhidos no município. Mal acolhidos. É que, no momento, desde que comecei a trabalhar na prefeitura, isso muda, porque, na chegada, eles têm onde procurar um apoio. Antigamente, não tinha isso. O pessoal só chegava, andava, e o pessoal nem está aí, o pessoal de lajeado, os cidadãos. Mas, no momento, que comecei a trabalhar lá na prefeitura, tem um ponto de referência. Então, o imigrante chega lá, logo vai me procurar para ser cadastrado, para encaminhar na Polícia Federal. Então, no momento, pelo meu trabalho, está bem sendo acolhido junto com a secretária de assistência social. E os imigrantes? eu quero fazer um... Sim. Em todos os municípios, assim como aqui, aqui tem a prefeitura, através do Simão, que dá essa proteção. Por exemplo, no Encantado, tem aquelas imigrantes escalabrines, aquela congregação... Religiosa. Religiosa. Em todos os municípios, tem... Caxias do Sul também. Agora eu conheci a Estrela, na Estrela tem uma igreja que dá... Onde chega, seja via órgãos públicos ou religiosos, tem... Acabam encontrando um eixo de apoio, de solidariedade. Antes da prefeitura, é que tinha uma pastora, a pastora Naíma L. Lopes, que dava ainda da cobertura para os imigrantes. Isso foi antes da prefeitura. Até agora, ela está sempre junto, ajudando na maneira possível. Simão, eu falei com um imigrante haitiano e ele estava retornando para o país. Ele, segundo o que eu entendi dele, o Brasil não é este Eldorado prometido que imaginava antes de vir para cá. Você que está no meio dos imigrantes, há uma tendência de permanecer e retornar? O que você está sentindo? Muitos já voltaram. Eu conheço muitos que já voltaram, porque o que eles pensavam do Brasil não é. Então, muitos já voltaram. Os que não voltam lá, é que tem gente que vê de tudo que tinha para vir no Brasil. Então, se volta, vai voltar sem nada. Então, eles ficam. Mas muitos vão permanecer, claro que muitos vão permanecer. Outros querem migrar em outros países e outros querem estudar e voltar. no caso, eu também quero estudar aqui, de forma a fazer um doutorado até. Depois, eu com certeza vou querer voltar a ajudar o país. E muitos também migram para outros municípios. Estados vizinhos, por exemplo. Eu conheci casos de uns que foram para o Paraná, Santa Catarina. Às vezes, não encontram aqui, procuram. Depois, alguns voltam, porque já conhecemos situações em que vão para... Caso Santa Catarina, tentam oportunidade, não conseguem e voltam. Há uma questão que é importante destacar sempre. Existem uma rede de solidariedade. Ou seja, quem chega aqui agora... Porque antes eram as empresas. Tem um amigo, tem um parente, tem alguém que... Ou seja, tem tipo um porto aonde chegar, um ponto aonde chegar. Uma pessoa que vai te acolher nos primeiros dias enquanto se instala. Então, existe tipo uma rede. E as redes sociais, a internet, desempenham um papel importante, porque há uma rede de comunicação, não, Simón? Agora, fique sabendo que já aqui em Lajado tem uma página dos imigrantes haitianos de Lajado. Então, todos se comunicam. Acho que há redes de apoio. Ou seja, além das instituições, se criam redes sociais de apoio muito. O que é interessante considerar. Ou seja, esse fenômeno é muito complexo. Existem vários elementos que intervêm. E nisso acaba que a solidariedade dos outros minimiza as dificuldades. Vocês sabem que encontram o afeto do outro, o apoio, a solidariedade. Isso tem, não? Entre conterrâneos, coterrâneos, não? Sim. Você queria dizer algo? Sim. É sobre... A gente está, além do meu trabalho na prefeitura, é que no momento o Brasil está passando uma crise econômica. E essa crise afeta todo mundo. Só que afeta mais os imigrantes. Porque chegando aqui um imigrante que não tem emprego, como vai sobreviver? Tem um grande número de imigrantes que não estão trabalhando. Até já tem gente passando fome. Então, a gente já está criando um movimento social para isso. Dia 14, que vai e vem, nós vamos ter um grande encontro com o secretário de trabalho, vários órgãos públicos, para sentar para aí e ver essa questão, no sentido de criar uma política para ajudar esses imigrantes. E outra coisa que eu queria dizer é que a mídia, a mídia, nesse sentido, eu vejo que a mídia falta, vamos dizer, qual o tema? Faltar fazer um trabalho social. Qual seria esse trabalho? Não só mostrar os imigrantes como pessoas que precisam de uma mão de obra, mais braçal, mas procuram entender quem são os imigrantes, a capacidade intelectual deles, porque nós temos capacidades intelectuais também, para vender esses imigrantes ao mercado do trabalho. Porque o brasileiro, muitos brasileiros, nem todos, eles pensam de uma forma negativa, pensando que os imigrantes só podem fazer trabalho de mão de obra, mais braçal. Isso sim, o brasileiro também faz, que a gente não ignora isso. Mas também tenta entender quem são os imigrantes. Eu acho, nessa parte, a mídia tem a sua responsabilidade de divulgar a capacidade dos imigrantes. Eu queria fazer, complementar, fazer com uma frase de um haitiano, de um amigo do Simão, que falou, quando a gente chega nas empresas, ninguém pede o currículo. Fala, logo vai lá para o setor operacional. Pede, tem currículo? Isso aconteceu comigo faz pouco tempo, cheguei em uma empresa, a excepcionista me perguntou, auxiliar de depósito? Então, isso me indigna, por quê? Eu acredito, cheguei lá, ela deveria perguntar quem sou eu, por quê? Auxiliar de depósito? É que um imigrante chegando em uma empresa é auxiliar de depósito, e na realidade não é. Bem, eu falei com mais um imigrante haitiano, e ele estava trabalhando aqui na nossa cidade, na construção civil, e ele me falou que ele tinha um curso de mestre em construção na República Dominicana. Aliás, o Haiti e a República Dominicana é uma ilha, uma grande ilha, onde há dois países, o Haiti e, como eu disse, a República Dominicana. Então, ele tinha, ele era uma pessoa formada, qualificada, não sei se perguntaram para ele quando procurou emprego, se tinha. Também se tinha essa qualificação de mestre em construção civil, veja, muitos brasileiros não têm, inclusive, essa qualificação. Bem, eu vi que você está falando relativamente bem o português, na medida em que no teu país a língua oficial é o francês e o crioulo. Então, você está bem. Mas, estamos chegando ao final de mais um programa, ok? Então, eu quero dizer o seguinte, que chegamos ao final de mais um programa entre linhas. Nós tratamos hoje sobre o tema imigração haitiana. Contamos com a presença da doutora Margarita Merrias, professora de Sociologia e Antropologia aqui da Univates, e bem como do curso de pós-graduação nessas áreas, e de Renel Simon, imigrante haitiano. Lembramos que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com.br tvunivates. Muito obrigado a vocês. Eu sei que o tema nós não esgotamos, quem sabe, numa próxima oportunidade. De novo, agradeço a presença de vocês e agradeço a presença dos nossos telespectadores que estiveram conosco até esse momento. Muito boa noite e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri